Olá, muito obrigado por estar ali do outro lado. Nesse caso de teste que nós temos aqui, nos pedem para determinarmos a distância entre os dois planos que temos aqui. Esse caso é muito simples e vamos a isso. Não vou explicar conceito. Vamos diretamente aplicar. Se você tiver casos desse tipo, faça como eu estou a fazer aqui. Então, como é que isso vai ficar? Como nós queremos saber a distância entre os dois planos que temos aqui, primeiramente, vamos passar os nossos planos para começarmos a entender o que nós temos aqui. Temos o nosso primeiro plano aqui, plano X, menos Y, mais 2Z, mais 9, igual a 0. O nosso segundo plano é 4X, menos 2 vezes o valor de Y, mais 4Z, menos 21, igual a 0. Vamos chamar o primeiro como plano π1 e o segundo como plano π2. Depois de a gente ter feito isso, vamos agora começar a desmistificar o que nós temos aqui. A primeira coisa que nós devemos tirar aqui são os pontos das nossas retas normais. A reta normal do plano 1 vai apresentar pontos diferentes da reta normal do plano 2. Aqui no 1, nós teremos, então, 2 menos 1, teremos 2 e vamos fechar. Vou explicar já isso, não se preocupe. No caso 2, teremos 4 menos 2 e 4. Vou fechar. Os pontos da reta normal de um plano, em condições normais, é apresentado da seguinte forma. A, B e C. E esses valores que nós temos aqui, nas nossas equações, são valores de A, de B e o valor de C. Nunca o valor de D que nós temos aqui. Então, foram esses valores que eu tirei para construir os pontos das nossas retas normais. Ok? Então, tiramos aqui o primeiro e tiramos aqui o segundo. Isso vai nos ajudar muito. Em seguida, vamos desenhar os nossos planos que é para tirarmos a fórmula. Ok? Primeiramente, vamos colocar aqui um plano que é definido pela primeira equação que nós temos e o outro plano que é definido pela segunda equação que nós temos. Então, nos dois planos que nós temos aqui, sabemos nós que existe, sim, uma distância entre os dois. Temos aqui a distância daqui até, mais ou menos, aqui. E aqui nós temos a nossa distância. Essa distância é que nós queremos determinar, é que nos pediram. Vamos chamar aqui como plano pi 1 e aqui vamos chamar como plano pi 2. Agora, essa distância, para nos determinarmos, precisaremos atribuir um ponto qualquer. Pensa comigo. Se esse plano aqui de cima está a uma certa distância com plano de baixo, podemos dizer que qualquer ponto daqui desse plano de cima está a mesma distância do plano em relação ao plano de baixo. Ok? Porque se esse ponto estiver no plano, é porque a sua distância com relação ao plano de baixo será a mesma com relação à distância entre os dois planos. Espero que você me entenda. Com isso, ao invés de nos calcular a distância entre o plano pi 1 e o plano pi 2, podemos colocar aqui um ponto qualquer, como, por exemplo, o ponto P. Então, com esse ponto P colocado ali, fica mais fácil aplicarmos uma fórmula já famosa. Ok? Vamos desprezar a possibilidade de calcular a distância entre o plano pi e o plano pi 2. Vamos substituir o plano pi pelo ponto P. Por quê? Porque a distância é a mesma. Agora, substituído ali o ponto P, então, para a obtenção desse valor da distância, vamos calcular os valores primeiro do nosso ponto P. O nosso ponto P terá três valores. Valor de x, zero. De y, zero. E valor de z, zero. São mais ou menos os valores que nós precisamos colocar ali. E esses valores serão determinados da seguinte forma. Como colocamos o ponto P no plano pi 1, quer dizer que vamos determinar os valores do ponto P em função da equação que define o plano pi 1. Nós temos aqui essa equação. Então, vamos transcrever essa equação aqui. 2x menos y mais 2 vezes o valor de z mais 9 igual a zero. Agora, para termos esses valores que nós queremos determinar, que são valores do nosso ponto P, devemos, a partir daqui dessa equação, atribuir valores. Vamos atribuir valores qualquer, não importa o que você atribui, a x e a y para determinarmos, então, o valor de z. Para facilitar o processo, podemos dizer que x é zero, y também é zero. Automaticamente, se esses valores forem zero, aqui anulará, ficará zero. Aqui também é zero. A nossa equação ficará mais ou menos da seguinte forma. 2 vezes o valor de z mais 9 igual a zero. Então, aqui o nosso z será igual a menos 9 sobre 2. Esse valor que nós encontramos aqui e os valores que nós atribuímos aqui serão valores do ponto P. não importa, ok? A solução será sempre igual. Não importa os valores que você atribuiu lá na tua casa. Ou faça como eu, ou atribua outros valores. A solução será a mesma coisa para os dois casos, que você fizer ou o que eu fizer. Então, quer dizer que, no meu caso, os valores foram zero para x, zero para y, e o valor de z encontrei 9 sobre 2 negativo. Isso quer dizer que este é o meu ponto P. Agora, encontrado o ponto P, que agora substituiu o plano pi, conhecendo a equação do plano pi 2, podemos aplicar a fórmula que eu disse. Fica muito simples fazer isso. A fórmula é a seguinte para a resolução desse caso. A distância entre o ponto P e o plano pi 2, que basicamente corresponde a pi 1 com relação a pi 2, ou vice-versa, será igual, vamos colocar aqui a nossa barra de fração, o nosso módulo. Teremos, então, aqui o valor de A, que multiplica x, zero, que soma o valor de B, que multiplica y, zero, que soma o valor de z, o valor de C, que multiplica z, zero, que soma o valor de D, e fechamos o módulo. Na parte de baixo, teremos raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Essa fórmula, então, é que vai nos ajudar a obter o valor desta distância. Ficou muito mais fácil. Se ficou dúvida, por favor, deixa nos comentários. Eu vou responder todo mundo. Ok? E também não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor, isso ajuda muito esse conteúdo a chegar para mais estudantes. É tudo que eu quero que todo mundo aprenda. Vamos, aqui, então, substituir os valores na nossa fórmula. Teremos, então, aqui, nossa igualdade, nossa barra de fração, e os valores. Sabemos muito bem que esse valor de A, aqui, que nós temos, será o valor de π2. Por quê? Porque estamos a trabalhar com valores do ponto P, que correspondem a x, y e z, e a nossa equação. Ok? Que é a equação π2. Então, A é um valor de π2. Vamos pegar, que é 4, que multiplica x₀, está aqui, e nós atribuímos 0. Temos, aqui, 0 para x₂, que soma o valor de B, valor de B, esse que nós temos aqui, que será, também, da nossa segunda equação, nesse caso, o segundo plano. Temos, aqui, menos 2. Podemos colocar de forma direita, menos 2. Para os sinais não se juntarem, podemos colocar, aqui, menos 2, que multiplica 0, que é o valor de y₀. Isso tudo está a somar o valor de C. Esse C que nós temos aqui, o valor dele está aqui. 4, que está aqui. Na segunda equação, temos, então, 4, que multiplica o valor de Z. Calculamos esse valor aqui, está aqui, que é menos 9 sobre 2. Então, teremos, aqui, menos 9 sobre 2. Essa expressão toda soma o valor de D. Veja que esse D que nós temos aqui, tem um determinado valor, que é menos 21. Vamos colocar, então, aqui, menos 21. Dentro do módulo. Esse módulo indica que, se nós encontrarmos, uma solução negativa aqui dentro, devemos, automaticamente, tirar essa solução como positiva. Agora, na parte de baixo, temos a nossa raiz, valor de A², que é 4², que soma valor de B², que é menos 2², mais valor de C², que é 4². Vamos fechar. Então, a solução disto aqui, é a solução da nossa distância entre os dois planos. Simplifique o máximo, para você conseguir resolver de forma muito direita, esse caso aqui. E, fazendo a nossa operação, vou utilizar uma máquina para isso. Também pode usar uma máquina lá em casa. Mas, em contrapartida, sabemos que aqui vai anular, vai ficar 0, aqui 0. teremos, então, aqui, essa expressão toda que está ali. Por final, teremos, então, aqui a nossa solução, como 6,5. O que nós encontramos aqui, é a solução do nosso caso, que é 6,5. Aqui no nosso gabarito, temos a solução. Está aqui ele. Liancé, corresponde a 6,5. Esse caso é muito fácil. para algumas pessoas, poderá ser difícil perceber. Repita o vídeo, duas vezes, três vezes, ou mesmo quatro vezes, para você pegar a ideia principal. Um grande abraço, fique na paz, deixa o like nesse vídeo, por favor. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.